Alô, Walter Ramada? Ué, Walter Ramada, como é que tá essa força aí, meu querido? Aqui é que a Calil's Blood, senhor da hora, disse que a gente precisa. Como é que tá meu talento? É, eu tava fora, eu tava nos home office. E aí eu tava lá no iate da Warner. Agora eu voltei, agora eu voltei pra ficar. Aliás, ô Walter Ramada, eu quero fazer uma queixa aqui, porque eu fui embarrado na portaria aqui da Warner. Falaram que eu não trabalho mais aqui não. Que história é essa, Walter Ramada? Tive que deixar os direitos do filme do Homem-Ora com o porteiro pra poder entrar. É, o porteiro vai produzir o filme do Homem-Ora, era o super-herói que marca o horário da pessoa, entra e a pessoa sai da portaria. Eu não conheço mais ninguém aqui, Walter Ramada. Tô conhecendo ninguém, o que aconteceu na minha ausência, Walter Ramada? Não, mas não conta não, não precisa contar agora não, que agora eu vou ligar pro Michael Kitto. É Michael Flito, não, Michael Kitto. Que eu vou falar com ele do papel dele do Homem-Ora e do Homem-Ora, disso que a gente precisa. Que? Ben Affleck? Ô, dona Manistela, Ben Affleck voltou? No lugar do Michael... Ô, Walter Ramada, a gente acabou de trocar os dois. Que isso, Walter Ramada? Não tem problema não, junto tão... O Ben Affleck, junta o Momoa e junta a Amber Hard, que a Amber Hard, todo mundo gosta dela, era um pedaço de mau caminho. Com certeza vai ser sucesso disso, que a gente precisa, Walter Ramada! O quê? Processo? Quantos milhões? Fez o quê na cama de quem? Que isso, Walter... Ô, dona Manistela! Ô, dona Manistela! Walter Ramada, que história é essa, Walter Ramada? Mas não se preocupa, não grita, Walter Ramada, não grita. Não grita que eu tenho a solução. Nós vamos fazer um golpe publicitário, nós vamos chamar pra ajudar aquele menino de ouro, nossa prata da casa, aquele menino que eu criei. O Ex-Amili vai vir aqui e vai fazer umas fotos lá da Amber Hard e vai levantar a moral dela. Ex-Amili, diz o que a gente precisa. Preso? Ex-Amili fez o quê? Com dardo? Não! O cara tava jogando dardo. Que isso, Walter Ramada? Ô, dona Manistela! Walter Ramada, o que é isso? Preciso do Ex-Amili, ô, Walter Ramada, ele não pode ficar preso, não. Eu preciso do Ex-Amili, ele vai fazer uma participação no filme de Super Gêmeos, ô, ô, Walter Ramada. Cancelado? Ô, dona Manistela! Cancelado Super Gêmeos? Como assim, Walter Ramada? Como é que você me cancela Super Gêmeos? Como é que você demite o Ex-Amili? Não, não chora, Walter Ramada. Não chora, porque olha o lado bom, olha o lado bom das coisas. Olha o lado bom das coisas. Pede o telhado, ganha a estrela. Walter Ramada, pelo menos nós temos uma série da CW do Fresh. Cancelado também? Vai acabar? Ô, dona Manistela! Ô, Walter Ramada, o que é isso? Que solução é essa? Ô, Walter Ramada! Que história é essa, Walter Ramada? Não, calma, não chora, Walter Ramada. Não chora que eu tenho a solução. Calilus Brot tem sempre a solução, Walter Ramada, diz o que a gente precisa. Walter Ramada, se tudo mais der errado, Walter Ramada, ouve o que eu tô falando, Walter Ramada. Ouve o que eu tô falando, igual eu choro, Walter Ramada. Se tudo mais der errado, Walter Ramada, a gente sempre vai ter o filme da Batgirl. Alô? Alô? Walter Ramada? Dona Manistela! Walter Ramada... É disso que a gente precisa. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E é oficial, o que ontem era uma notícia bombástica, era um furo de reportagem, hoje se confirmou com a mensagem dos diretores de Batgirl assumindo que realmente o filme está cancelado e agradecendo toda a equipe, agradecendo o elenco e agradecendo a oportunidade de trabalhar com o universo DC, pelo menos por um curto período de tempo. O filme, então, está cancelado. A pergunta que fica é por que está cancelado? Um filme de 90 milhões de dólares. Nós temos alguns indícios. Um deles é que a Warner Bros. Discovery quer financiar apenas projetos grandes, de grandes nomes, de blockbusters, coisas que vão arrasar quarteirões na bilheteria, nomes de vulto da DC. E a Batgirl não era um nome de vulto da DC. Não era um filme que ia ter uma visibilidade imensa. Era um filme de 90 milhões de dólares, que é uma grana que pagava meu cheque especial, mas não é o orçamento de um filme top. 200, 250 milhões de dólares. Ok. E por isso, eles estão cortando todas as produções DC que têm um baixo orçamento. E focando em projetos gigantes no futuro. Essa é a primeira. A segunda. O filme custou 90 milhões de dólares? Ainda não. Porque ele estava em fase de pós-produção, que é montagem, efeitos especiais, sons, trilha sonora. Isso tudo também custa dinheiro. E além disso, tem distribuição, divulgação, impostos, e tudo isso somado, fatidicamente, levaria Batgirl para um valor mais alto. O orçamento de produção é de 90 milhões. Mas o filme custaria 150, 160 milhões no fim das contas. Se ele estivesse um fracasso comercial na mão, ia custar muito mais caro do que se tivesse cancelado hoje, ontem no caso. Daí, foi um pensamento no futuro. Gastamos muito dinheiro? Sim. Vamos jogar esse dinheiro na lata do lixo? Sim. Mas, se deixarmos o barco correr, pode ser que no ano que vem, a gente perca mais dinheiro ainda. Então, vamos cortar agora. E outra pergunta que fica é, o que acontecerá em seguida? A continuação da animação do Scooby-Doo já está cancelada também. Além disso, temos agora novos alvos. Porque, se Batgirl caiu, um filme importantíssimo, que é seu primeiro filme para apresentar o novo universo DC pós-Flash, já que Aquaman viria antes, foram até trocadas as cenas do Michael Keaton pelas cenas do Ben Affleck, depois de Flash, o primeiro filme seria Batgirl. Já que cancelaram Batgirl, está todo mundo em dúvida. estão dizendo, não, Pacificador, segunda temporada, está seguro. Eu vou dizer para vocês, Pacificador conseguiu um excelente resultado na HBO Max, mas ninguém está seguro. Besouro Azul não está seguro mesmo. Temos informações de que, pedindo para ver o que eles têm de Besouro Azul, para ver se o filme tem algum potencial de dar lucro para a empresa. se eles olharem o corte de Besouro Azul e falarem assim, está pior que Batgirl, esse filme também será cancelado e a Bruna Marquezine vai perder essa chance. Ao que parece, eles viram o corte de Batgirl e não viram o potencial de blockbuster no filme. Ao que está soando, Batgirl, o filme, me parece mais um grande episódio de Batwoman. Apesar da gente ter recebido algumas reações positivas dessas exibições testes. Quem mais está marcado? Ó, Shazam e Adão Negro tiveram seus trailers na Comic Con, não acho que estão a perigo. Aquaman 2 e Flash, eu acho que também não, pela quantidade de dinheiro já investido, que é altíssimo. E são filmes que estão praticamente prontos mesmo. E são filmes aguardados, que têm contratos milionários, não é um filme feito com uma experiência para HBO Max, primeiro filme. Então, acho que esses quatro estão mantidos, o resto é uma dúvida. Zatana, esses mais, assim, estou em dúvida até sobre Batman 2. Qualquer continuação está em suspense, Mulher Maravilha 3 não colocam minha mão no fogo. As séries da HBO Max, Canário Negro, o que mais que tinha? Esse Arkham, a série do Pinguim, nada disso está salvo. Nada disso está salvo, pode acontecer qualquer coisa. Cabeças estão rolando, batatas estão assando e cada vez mais eu vejo aqui a minha previsão de algumas semanas atrás. o freio de mão vai ser puxado, vai derrubar um monte, vai aparecer aquelas lanchas, sabe? Aqueles vídeos de episódios de lancha que as pessoas voam para tudo que está acontecendo. Respondendo a pergunta de ontem, isso é um sinal de que o Zack Snyder vai voltar? Que o Snyder Vest está sendo restaurado? Não, porque o Snyder gasta muito dinheiro. O Snyder é gastador, o Snyder é esbanjador, o Snyder é perdulário. E não é o plano da Warrior Discovery gastar dinheiro que não vai ter retorno. E não necessariamente o Zack Snyder trouxe retorno para casa. Então não significa a volta do Snyder é verso, significa, para mim, a opinião minha, uma parada geral, eles vão parar tudo. Adão Negro ainda pode ter sua continuação, vou falar disso no vídeo mais tarde, especificamente de Adão Negro, expectativas em cima do Dwayne Johnson, mas eu acho que eles vão parar tudo. Podem até continuar com filmes fora da cronologia DC, como The Batman, no seu universo próprio, como esse Coringa 2 no seu universo próprio, mas a partir daí renasce uma nova DC, com um novo elenco, com novos nomes e novos atores para interpretar esses personagens clássicos da DC. E aí nós vamos ficar aqui anos e anos e anos e anos especulando na volta desses antigos para encontrar com os novos numa história de infinitas terras e é claro que isso vai acontecer. Então é isso aí que eu queria conversar com vocês, um pouco mais de cabeça fria aqui sobre o futuro da Warren DC, já que eu acho que não dá para falar de DCU mais. E é isso aí, e é isso aí. Deixe sua opinião aqui embaixo e a gente está de volta em breve com a ação da cultura pop aqui no 4 Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri